Com pouquíssimos episódios, a terceira temporada de Kid Cosmic não deu nem pro cheiro. Quando a temporada começou a ficar boa, ela simplesmente acabou. E apesar de eu já saber, e acredito que vocês também, que os produtores planejaram que toda a série de Kid Cosmic teria apenas três temporadas. Mas isso não impede de nós fazermos cinco fatos que queremos ver, que estamos esperando para a quarta temporada de Kid Cosmic. E o como isso é possível. Então, bora ver esse vídeo juntos comigo até o final, pra sabermos quais são esses fatos e quais as possibilidades podem trazer Kid Cosmic e os seus amigos de volta às telas da Netflix. E pro nosso primeiríssimo fato, nós vimos bem no finalzinho da terceira temporada que vários, muitos alienígenas, foram até o Moazis, que é o restaurante da Flo. E lá eles estão confraternizando e isso abre um leque gigantesco pra que os nossos heróis continuem heróis como uma suposta equipe intergaláctica. Mas como eles se armariam e teriam poderes? Isso é bem fácil e bem simples de resolver. Caso as pedras cósmicas não sejam mais achadas, e de fato não tenham mais poder nenhum, eles podem se armar de tecnologia alienígena, sendo uma espécie de guardiões da galáxia, se é que a gente pode chamar assim. Indo pro nosso segundo fato, acredito que vocês devem ter notado, afinal eu falei várias vezes em vários vídeos de Kid Cosmic. É o fato deles derrotarem e mal usarem, mal aproveitarem a quantidade de vilões que podem ser legais, que foram gerados pra série, mas muito mal usados. Praticamente os vilões são derrotados num estalar de dedos, com resoluções tontas e até mesmo cenas de ação que não são tão boas assim. Pra uma nova temporada, pra uma quarta temporada, onde a galáxia seria totalmente explorada, podemos, aliás, a série deve ter vilões mais marcantes que cheguem pra amedrontar todo mundo, inclusive os nossos heróis e os alienígenas super poderosos, como a Rainha Jean. Em um determinado momento da terceira temporada, os nossos heróis, os heróis globais, estão olhando para o céu e nós vemos a galáxia. Chegou a hora de Kid Cosmic finalmente explorar o universo e deixar o planeta Terra descansar um pouco de tantas ameaças. São muitas possibilidades saindo do planeta Terra. A gente já viu isso em diversos filmes, principalmente nos filmes da Marvel. Deixando o terceiro fato de lado e indo pro quarto fato, talvez vocês não gostem, mas é necessário que alguns personagens sejam deixados pra trás ou simplesmente trocados, que é o caso do Papa G. Ele acabou devolvendo a sua Pedra Cósmica e acabou ficando muito velho, muito fraco e frágil, impossibilitando ele de seguir a aventura dentro pelas galáxias com os demais personagens. Outra personagem que deve ser substituída, precisaria ser substituída, é a mãe da Jo. Ela seria uma espécie de Professor Xavier pra comandar-se, ter lá o centro de comando, comandando todos os nossos personagens principais e recebendo também alienígenas que estão fugindo de alguma batalha, fugindo de uma guerra. Seria um centro de comando, mas também um centro de acolhimento. E chegando no nosso quinto e último fato, mas de longe o menos importante, é que os produtores parem pra prestar atenção que a série tem um grande potencial e ao invés de diminuírem episódios, aumentarem os episódios. Eu tenho certeza que a audiência vai adorar, os fãs vão gostar muito de ter mais episódios, melhor roteirizados e melhor trabalhados, com vários momentos incríveis pra que Kid e os seus amigos passem junto com a gente, que a gente possa lá interagir e se divertir muito assistindo essa série. Então sim, nessa questão de episódios, Kid Cosmic pode ter mais episódios sim. E um plus aqui pra vocês, como é que as pedras cósmicas retornariam? Será que as que ficaram embaixo do oásis podem reativar os seus poderes? Será que os ex-donos dela ainda tem energia pra fazer isso? Eu tive uma sensação bem no finalzinho que quando o Kid tira o anel dele, ele ainda tem uma leve coloração verde, coisa bem pouca. Mas pode ser que parte do poder tenha sido absorvido pelos nossos heróis. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem. Se tiverem outros fatos, não esqueçam de deixar tudo aqui nos comentários. E vamos esperar aí, confiantes, uma quarta temporada. Falou, valeu e bye bye! Tchau, tchau!